Isso aqui é praticamente o terceiro a quarto dia que a gente está trabalhando aqui no Iapoque, aqui no estado do Amapá, aqui no rancho K9 do Francisco. Mas é legal, a curtição do pessoal aqui é ficar na beira do rio, nessas prainhas, tomando cerveja, comendo uma carninha com os amigos, com os familiares. Ali é bem rasinho, lá no meio já é bem profundo o viagem. Mas a temperatura aqui é muito quente, para quem não está acostumado sofre bastante mesmo. De vez em quando tem que estar dando um mergulho aí para tentar se refrescar um pouquinho. Ainda na continuação dos trabalhos da tirolesa, a gente está fazendo a colocação da rede de emergência no final da tirolesa grande agora. Aqui assim não dá para trabalhar de calça não, é short, camiseta, né? Que é muito quente, muito quente mesmo. De repente você está trabalhando aqui e desaba um toró, de vez em quando cai uma chuva bem forte aí para refrescar um pouquinho. É um verdadeiro paraíso isso daqui. Rancho Canove, do amigo Francisco Aragão, aqui no Iapoca. Projeto Aventura, construindo tirolesa aqui, lá de cima do morro. Oi? Tudo bem? Tudo. Oi? Essa não quis dar oi para mim. Aí tem umas cabaninhas aqui que a galera se hospeda, tem uns 40 franceses aí hoje. Quadra de vôlei. Tem dois guerreiros ali trabalhando na rede de emergência ali. Aqui estão os postes do freio principal. A gente está terminando ainda, falta a colocação dos cabos de aço, das argolas de proteção. E lá no final da tirolesa está meu amigo Paulo e o Ricardo. Cristiano! E aí Paulo, está sofrido hoje, muito quente? De boa, mal limpeza. Ô, Paulo, vira para cá, Paulo. Paulo não mora aqui no Brasil não, onde é que tu mora, Paulo? Na França. Na França. Da quantos quilômetros aqui da divisa da Guiana Francesa até a tua casa? Na minha casa, até Caiena, são 180 quilômetros. 180 quilômetros. A gente tem o rio Iapoque que divide o Brasil da Guiana Francesa. Da Guiana Francesa. Do outro lado, a fronteira é São Jorge. Ah. É melhor aqui ou lá? Brasil é claro, né? Beleza. Olha aí, a rede de emergência está quase pronta? Quase. Estamos aqui esperando com o Cristiano e tal. Eu vou conversar com o Cristiano aí. O negócio aqui não para, a gente está desde manhã cedo, pó e pó e pó. Daqui a pouco vem um chato aí de um tal de Francisco, ele manda o cara parar uma coisa, fazer outra, a vontade que dá é de afogar ele lá no rio dele lá. A gente vai colocar ele como um paraxito. É. Mas vamos tirar a rede de emergência e testar a tirolesa para ver se aquele poste aguenta ele ali. Se aguenta aí, tem que pegar o choque lá e se segurar ele, está ótimo. O Paulo é jogador de vôlei? Jogador de vôlei. Legal. E o Cristiano? Cristiano também é jogador de vôlei. A gente vai jogar daqui a pouco. Beleza. E aí, Cristiano? Está queimado, hein? Fui conseguir agora, agora é tarde um protetor solar, mas já está todo vermelho. Cara, aqui a gente tem que passar protetor solar em quilo. Em quilo mesmo, fator 60, 50. Fator 60, é muito quente aqui. Muito quente mesmo. E tu mora aqui ou tu mora lá em Cayenne? Moro em Cayenne. Cayenne já é França. Já é. Território francês. Território francês. Lá na Guiana Francesa, atravessou o rio Apop, está lá. E aquela ponte lá, quando é que vai abrir? A ponte está pronta, né? Agora está faltando a parte do Brasil aqui que eles não concluíram, né? A parte ali de fiscalização da Polícia Federal, da Receita Federal também, para poder ir o asfalto até na beira da pista. Essas coisas que estão faltando aí. Para variar o Brasil é que está atrasado. Está atrasado o Brasil. Pelo que eu sei, os caras estão querendo fazer a liberação da ponte depois que a parte brasileira fizer a continuação do asfalto de Macapá até o Iapoque. Não, mas já está quase, falta uns 200 quilômetros de asfalto. Falta pouco. Não, mas no ritmo que vai ali, o governo do Amapá é difícil. É? Vamos trabalhar na rede então? Vamos. Vamos colocar a rede de emergência aí. Não, você tem que fazer no meio primeiro. É. Olha, São Pedro está dando uma trégua para nós. Jogou uma nuvem aqui em cima para ver se dá um refresco. Eu já estou há quatro dias aqui trabalhando nesse projeto da tirolesa. Tudo aqui é um pouco mais difícil para se conseguir. Material, mão de obra, é bem mais complicado. Só para você ter ideia, lá em Santa Catarina a gente compra um cabo de aço de 3 oitavos, que é 10 milímetros, a R$ 4,50. Eu fui ver aqui no Iapoque, numa loja aqui, está R$ 16,00 o metro. Olha, praticamente 200% mais caro. Tudo que chega aqui, chega bem mais caro. Você me faz correr demais os riscos dessa highway. Você me faz correr atrás do horizonte dessa highway. Ninguém por perto, silêncio no deserto, deserta a highway. Estamos sozinhos e nenhum de nós sabe...